Ideal para ambientes com baixa umidade de ar ou climatizados com ar-condicionado, proporciona até 60 horas de funcionamento sem reposição de água na potência mínima ou na potência máxima até 7 horas. Painel com luz indicadora de funcionamento e stand-by automático após acabar a água no reservatório. Controle de intensidade de névoa e base reforçada. Legenda por Sônia Ruberti